Mais um inseto nojento, disposto a morrer. Monstro infernal, diga o que quer. Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado! Sou o próprio demônio! Você está enganado, eu sou o demônio em pessoa. Eu sou a destruição, eu posso ser seu pesadelo. Até o príncipe vedita mostrou que de mim tem medo. Muito temido, lendário, super saiyajin. Eu vou me encarregar de kakaroto, dar um fim. Meu poder é ilimitado, sou um guerreiro perverso. Sou capaz de causar a destruição do universo. O único a nascer com 10 mil de poder de luta. Um recém-nascido com uma força absurda. E por isso com medo o rei ordenou a minha morte. Mas não conseguiram, pois eu era muito forte. Um tempo depois o planeta foi destruído. E eu sobrevivi pelo espaço infinito. Os que tentaram me matar foram mortos na explosão. Tiveram muita sorte de não morrer nas minhas mãos. Eu sou aquele que maligno, que vem do espaço infinito. A destruição é dar o super saiyajin. Eu trago o seu fim, seu esforço será em vão. Eu sou aquele que maligno, que vem do espaço infinito. A destruição é dar o super saiyajin. Eu trago o seu fim, seu esforço será em vão. Não existe ninguém que possa me se comparar. Nem quatro super saiyajins conseguiram me parar. E no ódio de cacaroto não suporto vê-lo vivo. Seu choro irritante incomodava meus ouvidos. Até meu próprio pai não hesitei em matar. O ingênuo pensava que podia me controlar. Mas teve o que merecia, uma morte de lamentar. O que acontece com todos que ousam me desafiar? Não tenho piedade, sou guerreiro do terror. Não tenho compaixão, eu não sei o que é amor. Na verdade eu sou uma fonte limitada de poder. Desperte a minha fúria e então você vai ver. Destruir uma galáxia inteira em pouco tempo. Fica claro a quantidade de poder que eu ostento. Se duvida olha a cara de pânico do Vegeta. Eu sou a verdadeira lenda que tem minha frisa. Eu sou aquele que maligno, que vem do espaço infinito. A destruição é dar o super saiyajin. Eu trago o seu fim, seu esforço será em vão. Eu sou aquele que maligno, que vem do espaço infinito. A destruição é dar o super saiyajin. Eu trago o seu fim, seu esforço será em vão. Eu sou aquele que maligno, que vem do espaço infinito. A destruição é dar o super saiyajin. Eu trago o seu fim, seu esforço será em vão. Eu sou aquele que maligno, que vem do espaço infinito. A destruição é dar o super saiyajin. Eu trago o seu fim, seu esforço será em vão. Tchau, tchau.